Oi, minha gente, tudo bem com vocês aqui com o barulho? É que hoje nem eu vou arrumar aqui a varanda, né? Aqui. Com você. E dependendo, eu vou ter que partir dois, né? Porque olha o estado desse varanda. Vou virar a câmera aqui pra tu ver. Gente, olha o estado desse varanda, gente. Tá balançada, tá? Então eu vou dar uma reforma aqui. É porque minha irmã riu de brinquedo e tudo. Mas, aí, tem uns três de brinquedo aqui. E a cozinha dela tá lá dentro do meu quarto. Então, eu vou virar a câmera aqui de novo pra mim. Gente, aí vocês vão lá no ferimento. Então, aqui eu tô compondo com a vassoura. Então, eu tô compondo com o vinheta. Quando eu tô compondo com o vinheta, eu vou levar nesse censo aqui, ó. Vai ter bastidão. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não.